Hoje a Organização das Nações Unidas realiza mais um debate que reúne todos os países membros. É a 75ª sessão da Assembleia Geral da ONU que neste ano devido à pandemia será virtual. Os líderes mundiais gravaram as declarações. O presidente Jair Bolsonaro discursa por vídeo abrindo os debates. O tema da Assembleia neste ano reforça a aliança entre os países no combate ao novo coronavírus e o Brasil tem muito a falar sobre o assunto. Os gastos da União com a Covid-19 já passam de 411 bilhões de reais. Como resultado desse esforço conjunto, conseguimos alcançar uma situação de estabilidade bem definida. No norte e no nordeste, onde os números estão em total declínio e a população já está voltando para suas atividades normais. No centro-sul, a tendência de queda é clara. E já podemos visualizar o retorno à normalidade muito em breve. E não medimos esforços na busca da vacina. Uma vacina segura e comprovadamente eficaz, o mais rápido possível para todos os brasileiros. Só no auxílio emergencial, que está ajudando informais e desempregados a atravessarem a crise, já foram investidos mais de 200 bilhões de reais. Auxílio que foi prorrogado até dezembro. O intuito é que essas pessoas tenham esse colchão de proteção, nesse finalzinho de pandemia, mas ainda num momento frágil, num momento difícil. O governo lançou também o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que já ajudou a preservar 10 milhões e 100 mil empregos e 1 milhão e 400 mil empresas de todo o Brasil. Agora, no momento em que a gente começa a ver o momento de saída dessa pandemia, você percebe que ter preservado as empresas, ter preservado os empregos, foi fundamental para que a retomada possa acontecer. Estamos praticamente vencendo a pandemia. O governo fez tudo para que os efeitos negativos da mesma fossem minimizados. quer seja com o auxílio emergencial, que atingiu 65 milhões de pessoas no Brasil, quer seja com estímulos a pequenas e microempresas com créditos, quer seja investindo também massivamente na questão de meios e recursos para que governadores e prefeitos não faltassem, junto à saúde, como atender os possíveis infectados. O Brasil foi um dos países que menos sofreu com a pandemia, dadas as medidas tomadas pelo governo federal. Outro tema em destaque no mundo é a preservação do meio ambiente. Aqui no Brasil, a Operação Verde Brasil 2 está entre as ações de combate ao desmatamento para a preservação da Amazônia Legal. Desde o início, em maio deste ano, o Verde Brasil já aplicou mais de 1 bilhão e 400 milhões em multas e combateu mais de 2 mil focos de incêndio. Temos nos lançado nessa enorme tarefa, cumprindo as diretrizes do presidente Bolsonaro, no sentido de estabelecer as melhores condições para cumprir a tribo-se missão, de proteger, preservar e desenvolver a Amazônia. Esse é o compromisso do governo do presidente Bolsonaro, não as ilegalidades na Amazônia. Obrigado.